Por que é que antes de mais as alterações climáticas são um grande problema? Porque nos pode dar cabo do nosso estilo de vida, de economia, de todas as coisas. A maneira como nós vemos a economia é isto, é eficiência, cada vez mais, competição. Em todos nós há esta pessoa que quer escrever uma carta de amor. Pensar é uma festa e a própria noção de cultura, ela nasce de uma ideia de celebração. Então a ideia é essa, juntar as pessoas para pensarem juntas. Cada vez é mais exíguo o espaço para reflexão, ou exíguo o espaço para fuga, ou exíguo o espaço para construção e elaboração de uma sociedade, uma civilização ou alguma utopia possível. Um festival como este é absolutamente determinante. Primeiro para não esquecer e fazer-nos lembrar a importância da reflexão, não apenas de vivermos a espuma dos dias, mas sermos capazes de aprofundar questões temáticas, perceber como o pensamento se faz também no debate. A relação das artes também com a dimensão do lúdico, que nós não podemos esquecer, e às vezes a política leva-nos a esquecer. Pretende celebrar o pensamento, num momento político em que há claramente uma guerra cultural contra o intelectualismo, contra a ciência, contra o ato de pensar. O apagar do passado, que não nos permite termos uma base no presente, para então pensarmos neste futuro. As conversas agora estão na moda. Esta comunidade, ou estas conversas feministas, ou estas conversas LGBT, e quando nós pensamos, agora, moda, é um perigo muito fácil. A gente ainda está aí, querendo ficar pensando como se o ódio fosse contra o amor, ou o amor fosse dar conta do ódio, nem uma coisa nem outra. A filosofia e a poesia, hoje em dia, acabam por ser altamente elitistas. É algo que é acessível apenas a um grupo, a uma milharia de pessoas. Penso que se me dirigir a si, poderei conduzir o diálogo à minha maneira. Ahn? Far-me-á as perguntas mais fáceis, às quais responderei brilhantemente, perguntas que não correrão o risco de serem discretas. Não, cara, você vai entediar as pessoas. É tempo de fazer uma escuta profunda. Então, o principal objetivo é escutar a comunidade. E a comunidade vai dizer o que ela espera, e ela própria vai descobrir suas ferramentas para intervir nessa realidade que a cerca. A CIDADE NO BRASIL